E é gol, com confiança ele faz, defendeu, bateu pro gol, tá lá dentro, bateu pro gol, ele acerta o pênalti, bateu e é gol, no ângulo, na junção da trave com o travessão, bateu e fez, não comprometeu, e é gol, ele faz o dele, que pressão, tem que fazer pra continuar na disputa, quero ver. Defendeu e acabou, que defesa decisiva do goleiro.